Eu sou outro tipo que sofre calar E chora em casa, mas não se pega ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me ligar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu não ligo A cela liga eu morro Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu não ligo A cela liga eu morro Eu sou Eu vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu bebo Mas se ela ligar eu vou Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu bebo Mas se ela ligar eu vou Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu li Mas se ela ligar, eu corro Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu li Mas se ela ligar, eu corro Mas se ela ligar, eu corro Amém.